Sobre o seu momento, né? Hoje você fez um bom jogo, saiu ali machucado, fez só uma sobressão também, mas vem ali de um jogo publicado no Castelão com pênalti, enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Ah, sabíamos que era um jogo muito difícil hoje, graças a Deus a equipe conseguiu sobressair, conseguimos fazer o resultado dentro de casa, em questão ali foi só uma caimbra ali que eu senti. E o jogo passado já passou, né? Nada como o dia após o outro dia. Agora, agradecer a Deus por estar sempre nos sustentando e também enaltecer a entrega de toda a equipe. Bidu, como é que você pode falar da mudança de postura do Corinthians nesses dois últimos jogos? Um time mais agressivo, buscando gol, finalizando mais? Sabemos que, todos sabemos que o Corinthians é uma equipe gigantesca, todos que pisar aqui na arena vai nos respeitar. Nada como o trabalho, né? O trabalho mais uma vez mostrou que a equipe é qualificada, graças a Deus conseguimos sair vitoriosos e agora focar na parte de cima da tabela. Bidu, por favor. Tamanho do alívio com essa vitória, esse resultado importante para se distanciar ali da parte de baixo, e até focar no jogo de terça, que é o jogo mais importante da temporada, certo? Com certeza. É um alívio, né? Agora olhar para a parte de cima da tabela, em questão ao jogo mais importante, acredito que todo jogo é importante, independente do jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas agora trabalhar esse final de semana, trabalhar a segunda, para vir o mais forte possível na terça-feira contra eles. Bidu, você disputa a vaga ali na posição de lateral esquerdo com um dos principais jogadores da última década do Corinthians, que é o Fábio Santos. Eu queria que você falasse um pouco como tem sido essa disputa saudável e sadia, de certa forma, e no que ele tem te ajudado também, principalmente em alguns momentos de crítica. Sabemos que críticas vão vir, faz parte do futebol, quarta-feira você não presta, domingo você já presta, acontece isso daí. Agora, em questão aí, o Fábio Santos, viemos trabalhando muito forte para poder ajudar a equipe da melhor forma. Sabemos que é muito difícil manter, não ter oscilação durante os jogos, mas às vezes acontece, faz parte da temporada, mas em questão a isso, sempre viemos um conversando com o outro para poder agregar a equipe. Bidu, essa aproximação estava com o Z4, o quanto incomodava o elenco do Corinthians? Está disputando agora a conquista americana, a semifinal, mas o quanto estava incomodando essa aproximação do Z4? Não só o Corinthians, a todos também que torcem para o Corinthians. Sabemos que o Corinthians é uma equipe muito grande, não é para brigar por Z4, é para brigar por G4. Sabíamos que é uma fase, uma fase que passa, agora graças a Deus saímos vitoriosos, agora estamos décimo colocado, agora é olhar para a parte de cima da tabela. Obrigado, Bidu.